No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar de Grêmio e Juventude hoje E já começando o vídeo, vamos também falar da OneFootball Isso mesmo galera, é o melhor aplicativo de futebol E vocês tem ele diretamente no seu celular, seja Android, seja iPhone Pelo sistema iOS, então vocês podem baixar ele de graça O link vai estar aqui na descrição e eu vou estar mostrando aqui um pouquinho mais pra vocês Então OneFootball é um aplicativo super completo, como vocês podem ver Já tem a contagem aqui regressiva para o próximo jogo do Grêmio Que é o time que eu coloquei pra seguir Então entrando no jogo, clicando no jogo Vocês vão ver uma visão geral, vocês podem votar em quem vocês querem que vença Podem ver o lance a lance, mas agora não está liberado Porque só vai liberar quando começar o jogo, obviamente A escalação, quando tiver a escalação As estatísticas do jogo também, o que estiver acontecendo Tudo bem completo E o aplicativo também te mostra notícias do futebol Todo do mundo, todo do futebol Das principais notícias E vocês conseguem ver também os jogos que vão ocorrer Não só dos times que vocês estão seguindo Mas também dos jogos do mundo inteiro De todos os jogos que estão acontecendo E que vão acontecer Isso é sensacional E vocês conseguem acompanhar em tempo real E também na aba de seguir Vocês conseguem ver ali e colocar os times que vocês querem acompanhar Time ou seleção Como aqui no caso, eu selecionei a Argentina aqui E a gente consegue ver aqui Notícias Os jogos, as competições Tudo de cada time E cada seleção que eu marquei Então, mano, baixa aí O link está na descrição É de graça, vocês não pagam nada Fechou? Bora para o vídeo então, galera Vamos falar então sobre Grêmio e Juventude Grêmio e Juventude Que vão estar se enfrentando hoje Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Temos uma notícia boa E temos uma notícia ruim sobre isso A notícia ruim eu já falei ontem Mas vamos reforçar aqui Diego Churim não vai fazer sua estreia hoje Porque não teve seu nome registrado no BID Infelizmente, não poderemos ter aí Diego Churim para o ataque do Grêmio hoje Porém, contanto, todavia Jean Pierre colocou ontem no seu Instagram Um story que ele irá a jogo Ele botou, na verdade É o fato dele com o fundo do Grêmio e Juventude Então, bem provável que ele seja Um dos reforços para o Grêmio hoje no jogo Não sabemos se vai começar jogando Ou se vai ser o reserva, né? Mas o que sabemos é que ele vai ir Ele se concentrou E ele está relacionado para o jogo de hoje Entre Grêmio e Juventude As prováveis escalações, galera Do Grêmio, né? Na verdade Eu vou mostrar e vou falar aqui para vocês Sempre é uma dúvida Sempre é uma dúvida, né? Porque eles não deixam de fato aí O torcedor saber Nem ninguém, né? Saber antes Muito antes da hora Quem pode ir para o jogo E, de fato A gente tem aí uma provável escalação Mas não é verídica Não é certa Não é nada aqui Nossa, é essa aqui mesmo Mas a maioria aqui Vão ser essas aqui, tá, galera? Primeiro, deixa eu falar sobre as baixas, tá? As baixas do time do Grêmio É o Matheus Henrique O Alisson O Luiz Fernando O Robinho Então Esses caras não vão poder jogar hoje E o time Que possivelmente Pode ser escalado pelo Renato hoje São esses aqui, ó Vanderlei no gol Kahneman, Jeromelo Azaga Vitor Ferraz na direita Diogo Barbosa na esquerda Maicon e Lucas Silva Ali no Vó na Volância O meia atacante, cara Podemos ter aí O Isaac Ou o Tassiano Porém Como teve o Jean Pierre ontem Colocando isso no Instagram Quem sabe Pinta até o Jean Pierre Como o possível E grande titular Podemos ter ele como titular, hein? Não é um fato Não é um fato Mas é uma possibilidade Ou então ele vai estar no banco de reserva Mas, cara, o Renato Não sei se ele vai ter essa coragem De escalar O Tassiano, cara Depois de tantas críticas Mas, enfim, né? E depois no ataque Poderemos ter aí Diego Souza Pepe E, pasmem Ferreirinha Grande titular hoje Possível, cara É 99% de certeza Que ele vai ser o titular Não acredito que o Renato coloque O Everton, tá? Possivelmente seja o Ferreirinha Então é isso aí Então é isso aí O time de hoje Vamos que vamos Espero que vocês acompanhem As informações que eu vou estar trazendo ainda mais tarde E também o pós-jogo aqui no canal E, galera, vou mandar um salvezão rapidão Para vocês aí Que comentaram o vídeo de ontem De noite Que responderam, né? No primeiro comentário que eu deixei fixado aqui Então, salvezão para todos vocês Salve aí César, Arthur e Fred Felipe, Frederic, Brian, Cauê Gustavo Felipe, D da Silva César, HRNZ Papaquinho na área Gustavo Steffen, Marcos Viscoff, Luiz Luz Alisson Martins, Roger ZN, Matheus Soqueta Papaquinho na área Thiago Silva, Matheus Bozin Lucas Marques de Araújo Marcos Viscoff de novo Bol BR Gremista, Apelão Gremil Noticiário Eric Luiz Trader Eduard Zero HR Salve também para o Matheus Schneider Enzo Gabriel, Biel Marques Patrese Rufnel Pedro Soveral Lucas Marques Aelson Gonçalves Salve para o filho dele O Matheus Gabriel também Junior Almeida Vini KSM Everton Goulart Richard Menezes Um salve aí para Porto Alegre Richard de Porto Alegre Tamo junto, mano Jonathan Oliveira Andrei Christian Fabrício Erika Alan Rodrigues Aleph Kelvi Alvaro Zeira Guilherme Bortoloso Fortnite Dudes Victor Menezes Everaldo Moraes E Caio Avila Feijó E salve para Santiago Rio Grande do Sul Tamo junto, cruzada Se inscrevam no canal Que é muito importante Para vocês não perderem nenhum vídeo E também, galera Eu quero convidar vocês A se inscreverem no meu canal secundário Que é o Noteg Games Quem não conhece Eu faço lives lá Jogo com Grêmio e tudo mais E troco uma ideia com vocês E me segue também no Instagram MarlonNTG E no Twitter Para quem quiser me acompanhar por lá Que eu estou direto compartilhando E trocando umas ideias legal É NotegFoot Um forte abraço então, galera Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Tchau